Nunca se afaste do que Deus tem para você. Você já percebeu que nós somos tentados constantemente a nos afastar daquilo que é nosso, daquilo que Deus nos deu, ou seja, da inspiração, de um projeto, de algo, da nossa caminhada, da nossa família, do casamento. Vocês perceberam quantas pessoas são tentadas em todas essas realidades? Se você tem um sonho, o tempo inteiro você está tentado a se afastar daquele sonho. Você tem uma missão, uma vocação, o tempo inteiro você é tentado a se afastar daquela vocação. Se você tem uma empresa, se você tem o seu casamento, você já percebeu? É assim o tempo inteiro tentado a estragar a família. E quantas famílias se perderam exatamente por causa disso? Por isso hoje eu te digo, nunca se afaste do que Deus tem para você. Essa palavra de hoje vai gerar um impacto de transformação tão grande que eu tenho certeza que você, ao terminar de ouvir essa palavra, não vai ser o mesmo. Você vai sair daqui completamente diferente. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo. Importante porque fortalece e o YouTube vai entregar outras pessoas. É só clicar no joinha. Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, se inscreve no canal. Aqui abaixo não tem o meu nome. Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, vai ficar inscrito. Clique no sino e clique na mensagem em todas. Tenho certeza que você se inscrevendo aqui, sua vida não vai ser mais a mesma. Todos os dias tem uma palavra de instrução, de visão e de provisão. Vamos para a palavra de hoje? Galatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra de hoje eu vou dividir somente em dois pontos, para que fique bem claro e bem direto para a sua vida. A primeira coisa que ele está dizendo é, não se canse. Primeiro ponto dessa palavra, não se canse. Eu quero dizer para você, ei, não se canse. Aí você vai me responder, mas Geraldinho, como não me cansar? Como não está cansado? Como, olha, é tanta coisa, a nossa vida é muito corrida. E é fato. E eu repito para você, não se canse. Você já ouviu falar, assim, fulano de tal é uma pessoa incansável. Você gostaria? Quem gostaria de ser incansável? Escreve nos comentários. Diga, eu quero ser incansável. Escreve aí nos comentários. Talvez você já ouviu, e normalmente essas pessoas são a exceção e não a regra, né? Fulano, está vendo fulano ali? Fulano é incansável. Eu já ouvi isso. Muitas vezes as pessoas dizendo sobre mim, e eu já escutei várias vezes as pessoas dizendo isso. Ah, Geraldinho é incansável. Quem gostaria de ser, escreve nos comentários. Eu quero ser incansável. Pois eu vou te dizer uma coisa. Como não se cansar? Primeiro que você precisa aprender. Nem tanto, nem tão pouco. Como assim, Geraldinho? Se você fizer todos os dias a mesma coisa, todos os dias, se você fizer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, você vai cansar. Por causa da monotonia. Quando a gente faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, todos os dias, se torna monótono. Ah, aí você disse, já sei a solução. Eu vou fazer todos os dias algo diferente. Você também vai cansar. Se você todos os dias fizer algo diferente, você vai cansar, pela falta de estabilidade. E sempre é pior ainda, porque tem a sensação de que não está chegando a lugar nenhum. É como se você todos os dias estivesse começando um projeto novo. Até porque de fato é. É como se todos os dias você estivesse começando e na sua vida nada fica acabado. Então, talvez a sensação, essa sensação de nunca estar chegando a lugar algum ainda é pior do que a sensação da monotonia. Porque a monotonia, ela cansa, mas pelo menos dá aquela sensação de que você faz parte de algo. Quando você todo dia está vivendo algo diferente, é aquela sensação de falta de estabilidade tão grande, e você nunca está chegando a lugar nenhum, você nunca está indo para lugar nenhum. E aí, qual o segredo? O segredo é nem tanto, nem tão pouco. O segredo é fazer um pouco diferente a cada dia. Nesses dias, quem assistiu a palavra de força e coragem, ontem eu falava, antes de ontem eu falava para vocês, exatamente sobre estar em renovação. Todos os dias. Hoje, um pouco melhor que ontem. Amanhã, um pouco melhor que hoje. E assim sucessivamente. Um dos pontos que eu não chamei a atenção foi que você vai perceber que tem algo do estar em renovação que é diferenciado. O que é esse estar em renovação? Se hoje eu sou um pouco melhor que ontem, amanhã um pouco melhor que hoje, significa primeiro que eu tenho uma coisa chamada perseverança, ou seja, eu faço todos os dias. Então, o segredo é fazer um pouco diferente a cada dia. Como assim? O pouco de cada dia, a longo prazo, trará resultados infinitamente maiores do que o muito de uma vez só. Repito para você entender. Preste atenção. O segredo é fazer um pouco, um pouquinho, um detalhe diferente todos os dias. Aqui vai quebrar um pouco da monotonia, vai te dar a sensação, exatamente, o norte de você estar indo para um lugar, ou seja, é diferente de todos os dias fazer a mesma, 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 mesma coisa. E é diferente de todos os dias fazer algo diferente, algo diferente, aquela busca pelo diferente, pelo diferente, que dá vazio no interior. É um pouco diferente a cada dia. Você está em um caminho e um pouquinho diferente. O pouco de cada dia, a longo prazo, trará resultados infinitamente maiores. Preste atenção. Se eu faço um pouquinho cada dia, em sete dias já são sete e pouquinho diferentes, ou seja, já mudou sete graus. Se é só um grau, já mudou sete graus. Se em trezentos e sessenta e cinco dias, já são trezentos e sessenta e cinco pouquinhos. Isso ao longo de um ano, ao longo de dois, ao longo de dez anos. Vocês entendem que grandes resultados virão ao longo prazo? Então isso daqui é muito forte. Por isso que a palavra diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Para você se tornar incansável, o segredo é um pouco a cada dia diferente. Faça coisas que estão relacionadas ao seu propósito, que sempre deve estar ligado a coisas maiores que você. Pega aí essa palavra. Muita gente quando fala, qual é o seu propósito? E aí tem gente que se perde. Quem não tem propósito, amado, não chega a lugar algum. Isso aqui é importante você saber. Faz barulho, roda, faz zoada, levanta poeira. Não chega a lugar algum. Como assim? Não nos cansemos de fazer o bem. Faça coisas que estão relacionadas ao seu propósito. Se tem algo que nos cansa. É porque quando nós estamos dentro de um propósito, a gente começa a gastar energia com coisas, pessoas, coisas, trabalhos, realidades que estão fora do nosso propósito. Ei, você não quer se tornar incansável? Você disse aqui nos comentários, eu quero ser incansável? Quero me tornar incansável? Sabe o que tem cansado você? Porque você tem se cansado de fazer o bem. E quem está cansado de fazer o bem está começando a fazer outras coisas que não estão ligadas ao seu propósito. E o seu propósito, ele é algo que não é ligado somente a você. Faça coisas que estão relacionadas ao seu propósito, que sempre deve estar ligado a coisas maiores que você. Vou dizer uma coisa interessantíssima. Você já percebeu que pessoas em projetos exclusivamente pessoais acabam afundando na tristeza e no vazio? Já percebeu? Você já percebeu, normalmente, que pessoas que mergulham em projetos exclusivamente pessoais acabam afundando na tristeza e no vazio um monte de enfermidade? Já percebeu que é assim? Mas percebeu também que pessoas que prosperam em projetos coletivos são extremamente felizes e incansáveis? Perceba. Quantas pessoas que estão ligadas a projetos coletivos, que elas prosperam? O que acontece? São pessoas incansáveis, estão todo dia ali, fazendo e criando e felizes. Você já percebeu pessoas que estão ligadas e aí você não entende. E fulano, depois ganhou tanto dinheiro, ficou triste, ficou vazio. Exato. É porque o projeto era ligado a ele. E não há algo maior do que ele. É por isso que ele acabou afundado numa depressão. É por isso que ele acabou afundado numa tristeza, num vazio. Ah, não tenho vontade de fazer nada mais. Mas fulano que alegrava a gente, fulano que fazia isso, fulano... Exatamente. Porque o projeto era pessoal. Era único, exclusivamente pessoal. Então, eu vou dizer uma coisa pra você. Deus patrocina projetos. Presta atenção. Deus não patrocina egoísmo. Eu já ouvi uma frase que dizia. Deus não patrocina pessoas. Deus patrocina projetos. Isso é verdade. Então, eu vou dizer. Se você quer se tornar incansável, faça coisas que estão relacionadas ao seu propósito. Mas, e que propósito é esse? O seu propósito, ele deve ser sempre ligado a coisas maiores do que você. O projeto que está aqui, ele não é meu. Ele não é exclusivamente. Ser combatente é um projeto que relaciona-se a muitas vidas. Por isso que eu estou aqui incansável. Porque se fosse algo somente meu, eu já tinha cansado e desistido há muito tempo. Mas ele é algo coletivo. Ele envolve muitas pessoas. É um projeto muito maior do que eu. Quando eu morrer, continua. Ele ultrapassa a minha vida. Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Está ligado a projetos que são maiores que você. Que ultrapassa, inclusive, a sua vida. Ah, meu irmão. Isso dá um sentido de viver. E a palavra diz, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E aqui vem o segundo e último ponto dessa palavra. Pegou aí? Eu queria que todo mundo escrevesse antes de eu dizer aqui. Escreva, Deus patrocina projetos. Escreve aí. Deus patrocina projetos. Esteja ligado a um projeto maior que você. Deus patrocina projetos. Vamos lá. Escreveu? Pois no tempo... Eu vou repetir a palavra completa. E não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse. Seja incansável. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Cuidado com a pressa. Vivemos em um tempo... Esse é o segundo ponto. Cuidado com a pressa. Vivemos em um tempo de alta velocidade. Tudo é mais rápido. A comunicação de hoje é mais rápida. Meu Deus, como a comunicação de hoje é rápida. Falava em 3G, 4G, agora 5G. Meu irmão. Que velocidade de comunicação está... Ora, se eu fizesse isso daqui que eu estou fazendo com vocês, há 20 anos atrás, não serviria de nada, porque você não teria acesso, você não teria o acesso pelo seu celular anti-internet que abrisse um vídeo desse para você. Hoje isso é normal. Você já pensou? Por isso, meu irmão, minha irmã, isso daqui é muito forte. Tudo é mais rápido. A comunicação, as informações são mais rápidas, os transportes são mais rápidos. Quanto tempo a gente passava para chegar em certos lugares, hoje a gente chega rapidamente. Os compromissos são mais rápidos. Enfim, a vida é mais rápida. Agora, toda ação tem uma reação. Em consequência dessa velocidade do tempo que nós vivemos, os transtornos de ansiedade e de ânimo se tornaram doenças cotidianas. Quase todo mundo que você conhece tem um transtorno de ansiedade, tem um transtorno de ânimo. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão desanimadas? Quantas pessoas que nós conhecemos que estão com transtorno de ansiedade generalizado? Quem conhece aqui pessoas ou quem está, coloque aqui nos comentários, por favor. Quem aqui está com transtorno de ansiedade ou está com desânimo? Ou conhece pessoas que estão com transtorno de ansiedade, com desânimo? Coloque aí. Essa velocidade, toda ação tem uma reação. Essa pressa, essa velocidade, ela gera em nós também enfermidades. E aí, nós precisamos trabalhar em nós as virtudes da paciência e da perseverança. Duas virtudes, paciência e perseverança. E essa palavra diz, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, no tempo próprio colheremos, ele está falando sobre o quê? Paciência. Se não desanimarmos, ele está dizendo o quê? Perseverança. E quando a gente desanima, a gente para de fazer. Quando a gente está ansioso, a gente não aguenta esperar o tempo. Não, eu não quero, eu quero para agora, eu não quero para depois, eu quero para agora. Eu não quero depois. Eu quero agora. E essa história, eu já vi muita gente quebrar a cara. Quantas pessoas, eu quero falar para os solteiros, quantas pessoas que eu conheço que começaram essa pressa, porque eu quero namorado é agora, eu não quero depois. Exatamente. E aí, sofreu e comeu o pão que o diabo amassou nesse relacionamento de sofrimento. Sabe por quê? Porque o que eu quero é agora. Nós precisamos trabalhar. Isso não vem do dia para a noite, é um trabalho. Trabalhar as virtudes da paciência e da perseverança. Peça isso, escreva nos comentários, diga, da minha graça, Senhor, de ser paciente, de ser perseverante. Caso contrário, nós vamos nos tornar especialistas em desistir das coisas e das pessoas. Eu vou dizer para você, se nós não trabalharmos em nós as virtudes da paciência e da perseverança, nós vamos viver de desistir das coisas e das pessoas. Desiste do projeto, desiste do trabalho, desiste da vocação, desiste do casamento, desiste da família, desiste da comunidade, desiste do grupo, desiste do mover dos combatentes, eu vou desistir de tudo, desiste da empresa, desiste do comércio que eu comecei, do sonho, eu vou especialista em desistir. Desiste das pessoas e das coisas. Santo Teresa d'Ávila dizia, E eu quero encerrar aqui, seria um último ponto, na verdade, um terceiro ponto, muito curto. Nunca se afaste do que Deus tem para você. A paciência, Santo Teresa dizia, tudo alcança. Se você trabalhar isso na sua vida, você vai alcançar muito mais do que você imagina. Você tem trabalhado a paciência na sua vida? Ou você tem permitido que a ansiedade vença? Hein? Nunca se afaste do que Deus tem para você. No tempo certo você irá colher não só o que projeta, mas muito mais do que você projetou. E diga, não permita que eu me afaste de ti, Senhor. Escreva nos comentários como uma oração. Todas as vezes que eu como um, eu sempre rezo, não permita jamais que eu me separe de vós. Não permita, eu rezo sempre isso. Porque, para mim, a pior coisa seria me afastar de Deus. Então, eu digo para você, nunca se afaste do que Deus tem para você. Só Deus basta. Essa frase de Santa Teresa da Ávila hoje é muito forte para nós. Nada te perturba. O que é que está te perturbando? Nada te espante. O que é que está te espantando? Tudo passa. Tudo, viu? Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Pode me faltar tudo, mas não pode me faltar o Senhor. Só Deus basta. Escreve nos comentários e diga, só Deus basta. Escreve nos comentários, só Deus basta. Faz o seguinte agora. Quero rezar por ti. Dá um like nesse vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino e na mensagem todas. Tenho certeza, se valeu a pena, se inscreve, que eu quero rezar por ti. 30 segundos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Derrame uma bênção especial sobre este filho e sobre esta filha. Que Ele nunca se separe de ti. Que Ele nunca se afaste de ti. Dá a graça da paciência e da perseverança, para que nada nesse mundo possa destruir ou atrapalhar a obra que o Senhor tem para este filho e esta filha. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te pedir uma coisa agora. Compartilhe esse vídeo com cinco pessoas. Cinco pessoas somente. Você vai compartilhar esse vídeo. E eu tenho certeza que essas pessoas serão eternamente gratas a você, pela atitude que você está tendo de compartilhar esse vídeo agora. Clica na seta de compartilhar. Cinco pessoas. Você vai enviar esse vídeo. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Meio dia em ponto. Eu estarei aqui de volta, ao vivo, para rezarmos juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo. Contra os mares. Eu espero você. Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem. O que você está fazendo?